Quando eu calar e lágrimas rolarem Esse é o momento em que eu me prostro Necessito de você, sou alguém que sem você Eu não respiro, essa dor não passou Eu resisto, não vou me render Toda dor que sinto passou no momento de sufoco Eu respiro e resisto, não vou me render Quando as forças me faltarem Fecho meus olhos, cedo minhas mãos Eu não temo agonizar, grito e choro Não me importa o que pensei Eu só quero te sentir Eu não importa, haja o que for Toda dor que sinto passou no momento de sufoco Eu respiro e resisto Não vou me render 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 Toda dor que sinto passou no momento de sufoco Eu respiro e resisto Não vou me render Não vou me render Não vou me render Não me rendo